Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim! Meu nome é Jaqueline e hoje eu vou te contar algo maravilhoso que aconteceu em uma das minhas aulas. Eu estava conversando com meus alunos enquanto estava contando, relembrando os temas de compromisso, compromisso de amor, de ajudar as pessoas quando de repente uma aluna falou, professora, eu tenho um anel do compromisso. E eu falei pra ela, anel do compromisso? Logo eu imaginei, seria um anel, uma aliança, um anel comum, até de bala, né? Que vem com surpresinha, alguma coisa. E aí ela disse, eu vou buscar. Gente, e não é que ela trouxe o anel de Tucum? E quando ela trouxe o anel eu pensei, ela não vai saber que compromisso que é esse. Perguntei, que compromisso que é? E ela me falou, esse anel representa o compromisso de ajudar. Que fantástico! Então, eu preparei uma aula contando pra eles o que é o anel de Tucum, por que ele existe e qual é o significado desse anel. Há muitos anos atrás, quando os reis gostavam de se arrumar muito, de colocar anéis e joias e tudo com muito ouro e muita riqueza, as pessoas mais pobres que trabalhavam ali, até mesmo no castelo, cuidando de tudo, eles não tinham dinheiro pra se enfeitar. Mas eles também gostavam de se arrumar, festejar as suas comemorações, enfim. Então, eles pegavam a folha de uma palmeira e eles faziam um anelzinho. E ele se chama anel de Tucum. E o tempo passou. Muitos anos depois, um padre chamado Dom Pedro Casaldáliga, ele começou a usar esse anel que simbolizava a amizade, o respeito e ajuda aos mais necessitados. Então, esse anel passou a representar realmente as pessoas que ajudam e cuidam dos mais necessitados. Você quer também fazer com a gente um anel de Tucum? Foram meus alunos que me deram essa ideia. Olha só. Pegue um pedacinho de papel, uma tirinha de papel, meça aí no seu dedo, o dedo que você escolher pra usar esse anel. E aí, passe um pouquinho de cola e você vai formar o seu anel. Depois, você pode escrever nele. Qual palavra que é a palavra que representa esse anel, o anel de Tucum? Ajudar? Eu coloquei ajudar. Você pode colocar a palavra que você quiser. E se sobrar um pedacinho de papel, que tal você fazer uma pulseirinha também? E aí, nós vamos juntos brincar de anel de Tucum. Esse é um trabalho pra que você possa fazer o seu compromisso de ajudar. Por hoje eu fico por aqui. Obrigada. E aí, próxima. E aí, logo, julieta. E aí, logo, julieta.